França sofre os efeitos de uma nova vaga de calor, a pior ao que parece deste verão tórrido. Meia centena de regiões estão em alerta laranja e algumas poderão passar a alerta vermelho em breve. Há dias que as temperaturas não baixam dos 30 graus. Na cidade de Lyon, no leste de França, o cenário repete-se, com os turistas a desesperar por sombras e pontos de água onde se possam refrescar. De acordo com o Ministério da Saúde, esta terça-feira, algumas áreas desta região francesa poderão registrar temperaturas recorde nunca antes verificadas. A CIDADE NO BRASIL